Olá amigos do canal coisa do meu sertão nós estamos aqui nessa manhã é para trazer para vocês um pouco da experiência da Oiticica se vocês não sabiam não conhece a Oiticica como experiência há muitos anos que ela é uma experiência no sertanejo e aqui nós estamos para mostrar para vocês a carga da Oiticica e mostrar para ela a situação como é que está a experiência da Oiticica e outras experiências mais que está aqui por perto também que a gente já está vendo a Jurema está muito bem a unha na carga dela também a Carnaúba também que está com uma carga começando agora nós pudermos ter um inverno que Deus quiser regular para bom a Oiticica sempre que ela carrega ela traz uma experiência muito boa do próximo inverno já fazia tempo que eu não vi a Oiticica com essa carga que ela está e ela esse ano está com uma carga muito boa já tem fruta dela já grandinha e continua florando né isso é uma experiência muito boa que nós estamos pesquisando para nós sabemos realmente a carga dela vai sustentar mas tudo indica que vai sustentar que ela já está bem grandinha né porque a Oiticica aqui já hoje fica muito grande muito antiga é para vocês terem ideia a grossura do de pé da Saúde Oiticica ela tem muitos anos na Saúde Oiticica com certeza por isso que nós acreditamos que nós teremos é um inverno muito bom porque a Oiticica ela já é idosa e a Oiticica idosa ela sustenta muito bem a carga né ela está muito bem enraizada antigamente é eu morando aqui nessa fazenda eu passava aqui uma cerca de arama ela tem essa corda de arame e hoje ela já está quebrada há quase 30 anos e eu cansei de chegar aqui esse rio que está com uma grande enchante e eu passava por cima da cerca me segurando nas estacas segurando o arame para sair fora né e a Oiticica era muito grande a carga nessa época desses invernão bom onde eu morava aqui é mais tarde para ali não tem a jurema sem meio do outro lado mostrar a jurema e a carnaúba bem aí né nós temos a oportunidade de ver o Oiticica ela é um pau muito um pé de planta é de muita utilidade além dela ela mostrar a carga dela com uma boa experiência ela traz o benefício da questão da fruta dela para sabão e também a folha dela a pessoa que tiver um pastinho não tiver comendo nada que preste pode fazer o chá da Oiticica pode continuar tomando que aí ele vai voltar a comer como se diz qualquer tipo de alimento que venha trazer força para ele porque a a folha da Oiticica tira todo o pastinho da pessoa da criança de quem quer que seja tomar o chá para fazer o sabão é muito bom que de primeiro o pessoal fazia muito sabão eu ajuntei muita Oiticica é nós juntava cargas e cargas de Oiticica para colocar no canto para o trator pegar para levar para comercializar para fazer Oiticica nas fábricas de onde fazia sabão aqui é só na Oiticica onde tem beira de rio daqui dessa aí cabeça abaixo onde na beira do rio até a Bateda de Fortaleza tem Oiticica vamos olhar aqui a Jurema vou mostrar para vocês a carga da Jurema está bem ao vinho de flor quando a Jurema está nessa situação é uma boa experiência também para o próximo inverno Juazeiro Juazeiro também é ele a floração dele é se preparando também para quando for no mês de mar de fevereiro de março ele já tá com seu vasinho maduro para cair na lama vocês já acompanham o nosso canal para vocês terem a oportunidade de ver aqui a Jurema mas ela está bem ao vinho né isso aí é uma boa experiência para 2023 estamos aqui mais é para aproximadamente aqui do outro lado e para mostrar para vocês um pouco da carga da mangueira essa mangueira aqui como é a mangueira Jordão mangueira Jordão ela não vem com uma carga muito grande aquela manga muito pesada mas ela tem muita manga como é que ela tá a carga de manga dela tá muito boa nós estamos pensando e calculando pela carga da mangueira a mangueira nós teremos um inverno nem tão cumpridão mas um inverno muito churredor né certeza nós cremos que pela carga da mangueira as outras coisas estão passadas as outras plantas como é o pós-barco maru não foi muito mas esse ano eles foram médio e a mangueira está completando juntamente com a UID 5 e a Jurema né você pode ver aí como é que tá aí essa parte aí a mangueira está muito boa cara está espetacular e aí o 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 Tchau, tchau Tchau, tchau